Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, 1000 dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem, ainda mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csigol.net, manos. Tô na conta do inscrito aqui, tô na conta do Mike. Dá um oi aí, Mike. Salve aí. Guys, tô aqui com o Xaropim também, mano. E, mano, como muitos sabem aí, cara, mudou aí o sistema do csigol.net, agora não é mais dólar aqui. Ele tem um coin próprio aí que futuramente vai vir atualizações aí muito boas pra vocês. A gente não pode estar dando muito spoiler, até porque a gente não sabe muita coisa. O que a gente sabe a gente não pode estar falando, mas vai vir coisa muito boa aí. Lembrando a vocês, amanhã é Black Friday, mano. Vai ter umas promoções gigantescas no site a partir de amanhã. Fica de olho aí, tá? E seguinte, manos. Eu tô regravando aqui toda a série que eu tenho no canal estrutural de depósito. Eu vou regravar todos os depósitos aqui pra vocês com depósito americano, brasileiro, cartão, Paypal. Tudo aqui pra vocês com o novo sistema, beleza? Mesmo que não mudou muito, tem gente que se confunde. Esse vídeo de hoje é ensinando a vocês como depostar via Paypal aqui no csigol.net, beleza? Qualquer valor via Paypal atualizado, 2021, novembro, beleza? Hoje é dia 10 de novembro. Gás, seguinte, temos aqui dois métodos. Temos o Paypal via G2A, que não é muito interessante, porque tem uma taxinha, beleza? Tem uma taxinha e também tem... Você tem que comprar no mínimo 3 dólares. E tem o Paypal, que é o Paypal direto, beleza? O Paypal direto, que você pode depositar qualquer valor. Então, o que eu vou estar mostrando pra vocês hoje é o Paypal direto. Quando você entrou no site aqui, você vai escolher sua moeda. Caso não esteja em dólar sua moeda aqui, que aqui esteja aparecendo rubro, esteja aparecendo qualquer moeda estranha, você vem aqui, fala com o suporte, pede pra mudar pra ru, pra dólar ou euro. Com esse novo coin, eu não sei se já não vem automático, então tem que fazer isso ali. Se às vezes já tá vindo automático aqui, pode ser isso também, beleza? E, mano, é o seguinte, clicou aqui, você veio aqui, você vai escolher Paypal. Vai colocar o código amigo pra você ganhar o brindizão top aí, garantido de já ganhar 40% de bônus aqui. Aqui, ó, você vai digitar o valor que você quer em dólar, beleza? Aí como você vai saber quanto você vai pagar? Você vai procurar aqui, ó, dólares e reais. Beleza? Você não vai pagar em dólar, você vai pagar em reais, beleza? Ó, é... Quero depositar ali 20 reais, vai dar 4 dólares mais ou menos ali. Quero depositar... Vamos depositar aqui, vai, 3 dólares e 16 reais. Quero depositar 3 dólares. Eu vou colocar 3 aqui, eu vou ganhar quanto? 3 mais 40%. Quanto que eu sei? 10% de 3 é 30 centavos. 30 vai dar... Vez 4 vai dar 1 em 20, vai dar 4 e 20 então, cara. 4 e 20 aí, beleza. Você vai ganhar de bônus, mas na verdade não vai ser 4 e 20 aqui. Aqui você vai ganhar 21 coins mais 40%, porque ele vai converter o valor a cada 1 coin igual a 3 centavos. Então, a gente vai ter que ter essa conta aqui, ó. 21,58 vezes 40 igual... Cara, 21,58 dividido por 100 vezes 40. Vai dar aqui 8,36. Então, vai dar mais 21,58. Vai dar pra gente 30 coins aqui. Então, vamos depositar aqui pra ver se vai dar isso mesmo. Bora lá? Você vai clicar aqui, escolher o Paypal direto, vai adicionar pontos à conta. Lembra-se que tem que ter sua conta no Paypal, né? E lá você pode pagar com cartão de crédito nacional, internacional, Paypal, aceita tudo. Você vai colocar seu endereço de e-mail. Pessoal, tivemos que trocar de Steam aqui, mano. A conta dele tá dando banido da G2A. Eu não sei porquê a G2A já aconteceu de pessoa ser banido da G2A sem motivo nenhum aí. Ele falou que nunca nem usou a G2A. Mas bora lá. Pegamos a conta dele. Quando você loga a primeira vez no site, vai aparecer isso aqui, ó. Você escolhe a moeda USD. Beleza? Vai colocar aqui o 3GRL dele. Vamos pegar aqui. Essa conta dele é virgem. Então, vamos já fazer tudo aqui. E bora lá de novo. Vai. Clicou aqui. Vai colocar aqui, ó. Brasil. Tá? O seu vai estar em outro. Primeira vez que entrou. Brasil. Amigo. Escolhe Paypal. Amigo. 3 dólares. A mesma conta que a gente fez. Adicionar fundos à conta. Colocar nosso e-mail aqui. E bora lá. Carregou aqui. Vai carregar. Vai carregar uma boa compra. Aqui eu vou colocar meus dados. Beleza? Pessoal, vou tampar a tela para vocês não ver meus dados. Na verdade, eu vou dar uma cortada nessa parte já com a próxima tela. Beleza? Para vocês não ver meus dados. Aqui você vai colocar seu nome, CPF, telefone, dados de trascimento, tudo original certinho. Igual está no seu Paypal para não dar erro. Beleza? E lembrando, assim que você colocar, você clica em finalizar a compra aqui. Tá? Bora lá, hein? Pessoal, coloquei os dados aqui. Eu cliquei em finalizar a compra. Esse daqui é do meu antivíduo que vai aparecer. Esse daqui não vai aparecer para você. Vai pedir para você logar a sua conta do Paypal. Beleza? Vou logar minha conta do Paypal aqui. Vou logar a conta do Paypal aqui. Vai pedir para o meu código. Beleza? Colocar minha senha do Paypal. Aceitou? Loguei no Paypal. E vamos aqui. Vai pedir para mim escolher qual cartão eu quero pagar. Você já tem que ter sua conta do Paypal criada aí. Cadastado seu cartão. Verificado sua conta. Tem vários tutorial no YouTube aí de como fazer isso. Beleza? Deu R$17 ali. R$3 daria aqui R$16,40. Deu menos de R$1 de taxa. Então é bem baixinha. E cai na hora. Então compensa bastante. Escolhi o cartão. Vou dar um continuar e pagar. Cara, e o saldo vai cair para você em segundos. Segundos aí vai cair o saldo para você. Beleza? Já deu ok aqui. Pagamento concedido. Vamos voltar aqui no CSGO.net. Concluído, né? E só esperar aqui. Ele vai aparecer aqui já no histórico de pagamento. Se a qualquer momento aqui. E já cai. Cara, o máximo que já demorou para mim. Um dia que estava muito. O Paypal estava caindo toda hora. Foi 30 minutos. E tipo, quase sempre é 5 minutinhos. Um minutinho. Às vezes 5 segundos. Então se você der muito azar. No máximo meia hora. Seu saldo já está aí. Beleza? Com o bônus aí. É só se pegar. Fazer o formulário do código amigo. Para ganhar um brindizão. E já recebe o bônus aqui, mano. Então esse foi o vídeo aqui atualizado. De como depositar via Paypal. E também de como fazer a conta aqui. Para estar convertendo. Caso tenha algum método específico aqui. Que não vai ter nas minhas vídeos. Vamos dizer. Você é do Japão. Você quer saber como você deposita com... Com o Bini. Eu vou pesquisar. E vou fazer o vídeo para você. Para ensinar. Então caso tenha algum método aí. Que você queira depositar. E você não saiba como. Comenta aí. Que eu vou fazer para vocês. Como faz isso. Beleza? Vamos esperar cá. Então eu já volto com vocês. Pessoal. Voltamos. Demorou aqui um pouquinho mais. Demorou uns 8 minutos. Caiu aí, mano. Chegou aqui. Os 30 coins aqui para a gente. Depositamos aí 3 doll. 20. Dava 21 coins. Que é mais ou menos vezes 7 aí. E chegou mais 9 coins aí de bônus. Dá para a gente abrir aqui, mano. Algumas caixinhas. Dá para abrir uma dessa. Dá para abrir algumas caixinhas. Só que, gás. Eu vou fazer o seguinte, mano. Mike. Escolhe uma caixinha para ver. Uma skin vai para o seu inventário. A gente vai depositar várias vezes aí. Você vai montar o seu inventário. Ou você vai ripar o seu inventário. Vamos ver uma caixinha boa. Tem 30 pontinhos, né? Sim. Vamos ver aqui. Deixa eu marcar isso aqui. Calma aí. Calma aí. Ah, não tem mais a opção. Dá para abrir uma dessa. Dá para abrir... Deixa eu ver. Essa, essas. Abre aquela ali. Aquele ali do King ali. Tem King. Certo? Tem King? É. Abre uma dessa porra aí. Bora lá. Evite fraladuras. Se alguém adicionar falando que é do seu planeta, é mentira. Aí, ó. Já é bom. Bora lá, então. Vamos ver o que ele vai ganhar aqui. Vamos ripar. Ximari. Podia ter ficado na USP. Ficasse na USP era Profit. Ah, deu 26. Depositou 21. Mas a gente depositou 21, certo? Certo. Ganhou ali de bônus. Então, foi Profit, cara. Foi Profit. Ela vale aqui... 3,70. Depositamos 3 dólares. 70 centavos de Profit. Tá god, então. Então, manos. Esse foi o vídeo ensinando aí a... A como depositar via PayPal atualizada aí no CSGO Net. Beleza? Vai ter de todos os modos aí, cara. Bem simplesinho aí. Vou depositar na conta dos inscritos aqui para a gente... Para o Mike para a gente ver aí. Se a gente montou um inventáriozinho para ele também. Beleza? Então, é isso. Valeu. Falou. Cuidão. Tchau aí, pessoal. Falou. Falou. Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO Net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como o Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou para você estar recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.